E aí pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Gamer na área, estou de volta trazendo mais uma série aqui no canal Tse Gamers, vamos detonar Resident Evil 5, vamos jogar todas as campanhas do começo ao fim, vamos começar com a companhia Prelúdio, depois Leon, Chris, Jack e Ada nessa sequência, então Caio aqui de paraquedas, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação, vamos para o Prelúdio. E aí 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 E aí